Liberdade, liberdade. Eu não gosto de me sentir preso, sabe? Eu sou que nem uma criança, deitado na rede, num jardim. Numa manhã calma, ensolarada, e eu vou envelhecendo conforme a tarde vem. E ao anoitecer eu sou um ancião, que vai morrer nos braços da boemia, pra renascer quando o dia nasce. Interessante. Me explica isso melhor. Foi lá, foi lá, pô. Vai tocar hoje.